Olha só gente, seguinte notícia que vai trazer aqui no Fala Mais, a TV Farol, ela anunciou a ampliação do estacionamento para mais municípios, a TV Farol anunciou a ampliação da área de cobertura para mais municípios, o veículo de comunicação que transmite a programação da rede internacional de televisão, a RIT, do RR Soares, está no ar desde outubro do ano passado, e conta com uma geradora principal na cidade de Rio Grande, agora a emissora disponibilizará por meio do satélite IntelSat 37E, a partir dessa iniciativa passou-se a captar outras repetidoras, até então o alcance era até o Boneário Cassino, no município de São José do Norte, por meio do canal 11.1 da TV Aberta, desde o início desta semana, a programação sintonizada no município de Dom Pedro, no canal 42.1, Além disso, na última terça-feira, dia 5, outras duas cidades receberam o final, são elas, Camacuã, Camacuã, que nome de cidade, e Venâncio Aires, em ambas a TV Farol pode ser captada pelo canal 41.1. As atrações são compostas por três programas, de segunda a sábado, às 1h30 da tarde, é exibido o telejornal Informe Região, que aborda as principais notícias locais. O conteúdo da Igreja Internacional da Graça de Deus é no Alinhamento da Fé, de segunda a sexta, às 15h30, e aos sábados ao meio-dia. O veículo também conta com o Sala de Entrevistas, aos sábados, às 1h10 da tarde, que recebe algumas personalidades da região para uma conversa que visa difundir ideias e trazer informações aos telespectadores. A TV Farol também está no Instagram e no YouTube e no Facebook, transmitindo a sua programação. Então está aí, né, Gabriel? A RIT tem aí uma afiliada. Eu não sabia que a RIT TV tem afiliada. Que legal. A RIT TV crescendo. Nem eu sabia. É, é bom a gente ver todas as emissoras crescendo, todas as emissoras crescendo, porque a gente sabe que emissora de televisão gera emprego, gera renda, economia, e quando a emissora cresce é bom, gente, é muito bom. Não fique com esse negócio de, ah, tal emissora tem que falir, ah, tal emissora tem que falir, a emissora A tem que falir, a emissora B tem que falir. Não tem que falir coisa nenhuma, tem que crescer, gente, porque aqui no Brasil está muito difícil fazer, tem indústria, fábrica, empresas de vários setores, e acho que tem, se esforça, né, para manter no mercado e contratar gente, gerar emprego em ele. Então está aí, né, sucesso é para a TV Farol, afiliada da RIT TV. Lá que estado é, hein? Disse o nome da cidade, mas ele falou estado. Deixa eu ver que estado é. É... Não está falando não. São José do Norte. Onde é que fica São José do Norte? Eu não sei onde é que fica São José do Norte. Então deve ter um monte de São José do Norte. Então está aí, nossa completa, do coletiva.net, tá certo? Tá certo?